Olá meninas e meninos, hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo, e esse vídeo é diferente, esse vídeo é do meu material escolar, olha que lindo, eu arrumei tudo isso para vocês, e hoje eu vou mostrar eles, olha, eu vou começar pela minha bolsa, é da Frozen, aí tem isso aqui, é bem espaçoso, aí também tem esse espaço que é bem grandão, estou mostrando rápido, se não, esse é lá que está, esses são meus dois estojos, essa lapiseira, essa outra, essas outras, duas azul, uma vermelha e uma rosa, quatro canetas, uma roxa, uma rosa, uma azul, uma preta e uma verde, tabuada, canetinhas ponta grossa, canetinhas ponta grossa, canetinhas ponta fina, tesoura, quatro lápis, ou com uma borrachinha, esses dois, e esses daqui vêm com um lápis de pintar, lápis de grafite, rosa, 07, duas caixinhas, 07, uma cola, lápis de cor, todos lindos, corretivo, é tudo isso, é da Flamengo e Castelo, eu já tinha, comprada, 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 já tinha, já tinha, esses três eu ganhei da minha irmã, um beijo, também ganhei a bolsa da minha prima, olha, essa daqui veio com um lápis de cor, nesse lápis de cor também, esse é meu caderno, adorei, é aqui, é assim, olha, é aqui, isso, isso, para colocar por alto, segurinho, isso aqui, e aqui é a filha, deu para ver a produção? Agora é como eu vou ao caniço, vou começar por esse estúdio, coloco esses quatro lápis, todas as lapiseiras, todas as canetas, tesoura corretivo, grafites, e as caixinhas do último grafite, e, claro, as borrachas, não pode faltar, ficou um pouquinho cheio, agora, olha, daqui, eu coloco, o canetinho, o canetinho, ponta, grossa, depois, filha, e, depois, eu vou colocar um lápis de cor, e quando eu terminar, eu volto para vocês, é rapidinho, olha como ficou aqui, gente, lápis de colorir, então, esses três vão se chamar, os dois de colorir, meu caderno, vou colocar aqui, como todo mundo, né, os dois estouros, aqui, ah, eu não posso esquecer, a tabuada, e a cola, fica em pé, seja bom, com a tia, e não cai, e, aqui, eu coloco, a minha tabuada, e a minha cola, agora, foto, de capa, vou tirar tudo, da bolsa, vou fazer, minha foto, de capa, pode chegar, agora, deixa eu travar, a mulher, para sair, com a tia. Obrigado.